Agora 19h52, 19h52, esta é a Rádio Pampa, a rádio das notícias. E o feriado de carnaval agitou a rua Washington Luiz no centro histórico de Porto Alegre. Milhares de fulianes tomaram conta do espaço na tarde desta terça-feira. Havia no local grupos de amigos e também famílias cantando, pulando e dançando ao som do bloco No Caminho Te Explico, desde as 15h. A temperatura marcava 28 graus, mas a sensação térmica era mais alta devido ao agitado da função na rua, da junção na rua. Cercado por amigos, Rodrigo Azambuja é um fã da folia, mas afirmou que o carnaval na cidade poderia estar melhor. Eu sempre vou nos bloquinhos, desfile e até agora nunca participei. Acho o carnaval de Porto Alegre ainda meio fraco. As pessoas não incentivam muito os blocos. Para mim, o carnaval é alegria, um momento de desopilar e celebrar, opinião ele. Curtindo o evento, junto de uma amiga, Guadalupe Rauch nasceu na capital e considero esse período do ano uma oportunidade para se sentir livre, se colorir e ser feliz. Eu acho que os porto-alegrenses estão ainda muito na força da resistência, tentando fazer o carnaval, mas não tem o devido incentivo da prefeitura. Apesar disso, aqui está bonito, ponderou ela. Natural do estado do Amapá, Nina Cássio aproveitou os festejos com um grupo de amigos. Para ela, há diferenças entre a folia do norte e do país, para o que ela encontrou em Porto Alegre. Aqui o pessoal não sabe cantar as músicas, começa por aí. Porém, o lado bom é que aqui tem uns bons bloquinhos de rua, então está tudo certo. Acho que o carnaval é o momento de se apoderar da cidade de um jeito e que em outros momentos não acontece, segundo a jovem. Fantasiados com perucas na cor rosa e outros adereços, um grupo de sete amigos aproveitou o evento, mas destacou a ausência de mais atrações musicais. Acho que poderia ter mais música aqui, afinal é um carnaval de uma capital. Poderia ter algo além da batucada e percussão. Na minha vida, o carnaval é uma festa maravilhosa, mas há anos não fazia festa aqui. Montamos uma fantasia e estamos fazendo o maior sucesso, disse ele, a trabalho do local. O ambulante, o Ronaldo Cardoso, aproveitou a ocasião para vender bebidas na festa, porém considerou que o consumo poderia estar melhor. Então temos que ter paciência e persistência para segurar essa parada, contou ele. Os festejos da rua tinham previsão de seguir até o anoitecer de hoje. Então está aí o feriado de carnaval movimentando o centro histórico de Porto Alegre. A folia desta terça-feira concentrou-se na rua Washington Luiz, na parte central de Porto Alegre.